Queridos ouvintes, hoje é um dia muito especial, pois teremos o centésimo episódio do Consciência no Cotidiano com a sua neurocientista Cláudia Feitosa Santana, diretamente da minha querida São Paulo. Você sabia que a poluição pode afetar a sua saúde mental? E com esse péssimo ar que estamos respirando aqui em São Paulo e em muitas outras cidades do Brasil, eu quero mostrar para vocês que o ar que nós respiramos afeta o nosso cérebro. Eu vou apresentar dois estudos recentes deste ano e que deixam bem evidente que as áreas verdes nas cidades são fundamentais para a nossa saúde mental. O primeiro estudo foi realizado com mais de 400 mil residentes, no caso do Reino Unido, e mostra que viver perto de áreas com vegetação diminui o risco de depressão e ansiedade. Os pesquisadores avaliaram a proximidade de espaço verde das residências e acompanharam a saúde mental desses participantes por 12 anos, ou seja, de longo prazo. As pessoas que viviam com maior cobertura vegetal, até 300 metros de casa, tiveram um risco menor de depressão em 16% e de ansiedade em 14%, comparadas às que viviam em áreas com pouca densidade de verde. Mas eles também verificaram que não precisava ser assim tão perto do verde, porque essa mesma tendência foi observada até um quilômetro e meio de casa, ou seja, tendo densidade vegetacional num raio de até um quilômetro e meio perto de casa, já é um indicativo de menor risco de desenvolvimento de depressão e ansiedade. Acredita-se que a redução da poluição nas regiões que têm uma densidade vegetacional seja o fator-chave para essa melhora na saúde mental. Por isso que a expansão de espaços verdes urbanos podem promover o bem-estar. Agora, antes de entrar no segundo estudo, embora muitas pessoas não saibam, os poluentes, especialmente os que vêm de tráfego e de centrais movidas a carvão, podem aumentar o risco de suicídio. No caso do Brasil, o nosso problema é a poluição proveniente do tráfego. E com a inversão térmica, que é o que nós estamos vivendo em muitas cidades do Brasil no momento, esses poluentes ficam muito próximos do solo e muito mais concentrados, ou seja, muito mais perigoso. Eles chegam ao nosso cérebro e bagunçam a nossa química cerebral. E as mulheres mais velhas são mais vulneráveis que os outros grupos. Mas entrando no segundo estudo, ele traz uma boa notícia. É que os esforços para limpar o ar, ou seja, para buscar ter um ar com melhor qualidade, como o que aconteceu na China nas últimas décadas, conseguiram lá na China prevenir milhares de suicídios. E esses dados são confiáveis e nos levam à seguinte hipótese. A poluição do ar, ela funciona como um peso adicional numa mente já sobrecarregada e que está entrando em desespero. Imagine uma pessoa com depressão severa, sem tratamento, quase desistindo da vida. O ar, extremamente poluído, ele adiciona um peso. É como um copo quase cheio de água que passa a transbordar. Esses dois estudos juntos, e que são de 2024, reforçam que a poluição piora o funcionamento do nosso cérebro. E poucas pessoas falam disso. As pessoas acham que o sofrimento é só uma forma que a gente encara a vida. Mas esses estudos nos mostram que a poluição também contribui para transtornos mentais, como o de depressão e ansiedade. Faça o que estiver ao seu alcance. Divulgar esse tipo de informação é importante. Plantar árvores, cuidar delas. Não dá para fazer isso? Traga o verde para a sua casa, para a sua sala, para a sua cozinha, para o seu escritório. Enfim, com esse péssimo ar que nós estamos e com poucas chuvas, hidrate-se muito. Reduza a secura do ambiente em que você fica. Não tem umidificador? Use da sua criatividade. Toalhas molhadas, potinho com água e por aí vai. E para quem quer saber mais sobre como a mente funciona, siga-me nas redes. Arroba Claudia Feitosa Santana. E adorei fazer o centésimo episódio com vocês do Consciência no Cotidiano e até semana que vem.